E se você pudesse morar no apartamento a menos de 300 metros da Praia de Boa Viagem e com a infraestrutura completa à sua volta? Esse é o edifício Sam Mitchell, um apartamento no décimo andar com 123 metros quadrados de área útil e extremamente bem localizado. Você pode observar a sala, que é uma sala ampla para dois ambientes que vai te proporcionar momentos únicos com seus amigos e familiares. O apartamento é composto por 3 quartos, sendo uma suíte mais uma dependência completa de empregadas. Então continue assistindo no vídeo porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do que vai vir. E se achar interessante, é só entrar em contato porque eu vou ter uma enorme satisfação em poder te atender. Forte abraço e até a próxima. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal.